Pessoal, bom dia. Eu vou fazer aqui uma simulação de abastecimento a prazo baixado pela POS. Ela vai selecionar o abastecimento no bico. Selecionou. Agora vai fazer a venda. Dados do cliente, né? Colocou o KM. Agora vai pagar. Aí ela vai escolher a opção aí, a prazo. Selecionar o cliente. Pode ser tanto pelo CPF como pelo CPF, CNPJ ou pelo nome. Ela vai selecionar o nome, Cacique Petróleo Comercial. Selecionou a venda. Agora vai estar pedindo pra assinar. Assinou. Você pode gerar o comprovante ou não. Se o cliente solicitar, você gera. Se não, já vai estar no portal do cliente. Você pode gerar o comprovante ou não. Vai chegar no portal do cliente. Se não, já vai estar no portal do cliente. Veja, se tem tudo. E aí...